Fim do foro privilegiado avança no Senado, aprovada a lei de abuso de autoridade e a CPI da Previdência é instalada. Os destaques da semana você vê agora. Olá pessoal, o projeto que altera a lei de abuso de autoridade foi aprovado no plenário. Um acordo sobre o texto permitiu concluir a tramitação da matéria que segue agora para análise dos deputados. Quer saber mais? Clique no card aqui em cima. O fim do foro privilegiado para autoridades em casos de crimes comuns também foi aprovado no plenário. A proposta de emenda à Constituição ainda precisa passar por um segundo turno de votação antes de seguir para a Câmara. E o Senado instalou a CPI da Previdência que vai investigar a contabilidade do sistema de Seguridade Social. A ideia é apurar se as contas estão mesmo no vermelho, que é o principal argumento para as mudanças nas regras da aposentadoria. Quer ficar por dentro do que acontece aqui no Senado? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Até a próxima!